Bom dia, hoje em dia não gostei, mas eu não estou dando essa sentição, meu querido. Relaxa. 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 Așa. Nós rămâsesem la tipul ăsta. Asta. O să fie noapte, cred, să facem zi. Ah, nu, zi. Asta. Sir, 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 right here! Missou水 drink. Your syrup is liquefying and it's going to get no headache. Oh, no. You are scaring away my customers. I'll just bugger or I'll give you something to remember me by. Oh, talk to me like that. You never gotta leave. What's all this thing? Sir! A few excisiones, madam. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Amém.